Acontece muito em breve, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, a Expo Direto Cotrijal, trazendo lançamentos e informação para o homem do campo. Na edição deste ano, dentro da programação, acontece também o Simpósio Nacional da Soja. Durante a programação, o doutor professor Antônio Luiz Santi será um dos palestrantes. Ele vai falar a respeito de rendimento da soja nas lavouras do Brasil e como o uso da agricultura de precisão pode levar o país a alcançar níveis altíssimos. Eu conversei com ele pela internet e ele contou um pouquinho desse estudo para a gente. Nós não podemos mais trabalhar pela média, nós precisamos enxergar a nossa lavoura como um todo e, para tanto, está aí a tecnologia disponível para a gente fazer realmente um grande levantamento de informações acerca de tudo aquilo que está interferindo e influenciando dentro da produtividade e, para tanto, tomar as decisões agronômicas de maneira mais acertiva. E aí a gente pode chamar isso de tecnologias voltadas da agricultura de precisão, que são nada mais do que ferramentas que permitem nós usar estratégias como um sistema de posicionamento global e o uso de sistemas de informações geográficas para espacializar no campo informações referentes à manejo de pragas, de doenças, de plantas daninhas e, principalmente, referentes a questões de qualidade do solo, sejam aspectos químicos, físicos ou biológicos. É, inclusive, eu estou envolvido num projeto que se chama Desafiando e Construindo a Proatividade. Nós temos relatos desde, as nossas cidades de pesquisa, inclusive, mostram isso, já há mais de 10 anos nós temos material genético disponível para superar os 100 sacos de soja por hectare. Qual é o grande desafio do Brasil nos próximos anos? É nós ter qualidade do solo para receber essa genética que já está disponível, que a pesquisa e as empresas já fizeram o dever de casa, de nos disponibilizar semente de um alto poder genético, alto potencial genético. Mas o nosso gargalo produtivo, por conta dessas médias ainda muito baixas no Brasil, é porque nós estamos errando significativamente com relação à mania de conservação de solo. A erosão está presente em praticamente todo o cenário nacional e isso tem afetado significativamente com perdas de 20% a 30% nas produtividades de soja. Então, eu diria assim, nós podemos sim sonhar uma média nacional de 70 sacos por hectare, uma média nacional de 80 sacos por hectare, e por que não 100? Mas nós temos muita coisa a fazer, principalmente em cuidado com o nosso solo. Esse é o grande desafio da agricultura brasileira nos próximos anos.